Um empresário, nós vamos trazer uma notícia aqui de Varginha, na região sul de Minas, um empresário teve a sua loja de motos, uma concessionária de motos invadida. Onze pessoas arrombaram a loja e furtaram onze motos. Uma concessionária de motos foi furtada em Varginha, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, um grupo de criminosos levou onze motos do estabelecimento. A ação foi flagrada pelas câmaras de segurança. De acordo com a polícia militar, os bandidos cortaram uma corrente, arrombaram o portão e furtaram onze motos. De acordo com a loja, o prejuízo estimado é em torno de trezentos mil reais. Graças à ação rápida da polícia, a polícia militar informou que até ontem já havia recuperado oito motos. Os veículos foram encontrados na cidade de Eloy Mendes e em Varginha. Até o momento, quatro pessoas foram presas e quatro menores apreendidos. Esse é o retrato do Brasil.